Muito boa noite, senhoras e senhores corretores de imóveis. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Cresce São Paulo. Hoje é terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Nós temos hoje como convidado Nelson Gonçalves. Ele é jornalista, publicitário, ator e empreendedor, pós-graduado em marketing pela FGV, especialista em atendimento ao cliente pela SPM, profissional, multi-expertise e multifacetado, com mais de 30 anos de atuação no mercado corporativo. Practitioner em PNL, coach e self-professional, formado por quatro institutos, palestrante campeão, capacitado por Roberto Shinyashiki, do Instituto Gente e pela QLA Educação Empresarial. Traz hoje uma palestra cujo tema é CQR, o código para uma carreira de sucesso. O código não é secreto, mas o corretor de imóveis precisa conhecê-lo para abrir o cofre das muitas possibilidades que estão dentro. Durante a live serão explanadas as principais dicas para se diferenciar dentro do mercado imobiliário, como utilizar a tecnologia ao seu favor, além dos 5S da pandemia e o comportamento do profissional. Nelson, seja muito bem-vindo e a palavra está com você. Olá, Johan. Muito obrigado. Palavras gentis. Fez aí um currículo, um currículo portentoso. E eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui, falando para esse universo gigantesco de corretores de imóveis que o Cresce São Paulo, que o Cresce São Paulo congrega. E pela internet, agora a gente fala para o planeta, onde existir uma pessoa que compreenda a nossa fala, nós estamos chegando. Mas então quero começar agradecendo a presença de quem estiver aqui com a gente, em qualquer canto do Brasil, ao convite do Cresce São Paulo. E de novo, uma honra muito grande estar aqui com vocês, contribuindo e partindo agora, fazer parte desse portfólio de conteudistas que o Cresce São Paulo convida. Então vamos lá. CQR, o código secreto para o sucesso, essa imagem que eu apresento aqui, lembra aquelas engrenagens, daqueles filmes, engrenagem para abrir pirâmide, essas coisas, porque é um código, precisa de um código. E o corretor e a corretora de sucesso sabem perfeitamente que a profissão é repleta de códigos, de códigos que o corretor danado, o corretor de sucesso, precisa cumprir, é bom que cumpra, exatamente para escalar, escalar o seu sucesso. Então, estamos começando aqui, deixa eu cronometrar meu tempo, estou fazendo essa palestra sentada, é uma coisa, eu confesso que é uma coisa difícil para mim, fazer uma palestra sentada, porque eu sou palestrante de alta performance, o meu convívio normal é em auditórios, com muitas pessoas, onde a gente acaba tendo a oportunidade de abraçar pessoas, de circular pelo meio do auditório, de provocar as pessoas, e de ter aquela receptividade, aquele calor humano, e então fazer palestra sentada, sentado, é sempre um desafio. Mas vamos lá, o código secreto, vou passar aqui para frente, vamos lá, primeiro slide. O mundo, o mundo que nós vivemos, ele se apresenta desse jeito, como essa antena, que captura tudo, informações do planeta Terra, e, e, que saia de outras, de outras galáxias, né, captura tudo, e através dessas antenas também, hoje nós nos conectamos, nos plugamos com o mundo inteiro. Então, o que de bom que nós aprendemos com essa crise? Pegando essa, essa antena aqui, como exemplo, o que de bom, de bom, nós aprendemos com essa crise? que já vai aí há seis meses, e pegou, pegou todo mundo, de calças curtas. O mercado imobiliário não foi diferente. O mercado imobiliário, quando ele ensaiava, uma retomada, veio essa pandemia, e pegou todo mundo. Então, a verdade é que nós estamos, todos, na mesma teia. E isso é uma teia, porque ela lembra uma antena, uma antena parabólica. Então, estamos todos nessa teia, que hoje nos conecta, que é a teia da internet, a teia do digital, a teia da informação, a todo momento. E qual a importância da integração de canais, nesse momento que a gente vive? Fundamental, porque até um dia desses, até um dia desses, a gente usava praticamente poucos canais, para que nós tivéssemos a nossa interação com o cliente. mesmo o corretor mais antenado, mais digital, mais evoluído nesses meios digitais, o comportamento não era muito diferente. De você conectar com o cliente, por algum meio, e interagir com o cliente, normalmente, de maneira presencial, apresentar o imóvel para o cliente, enfim, e aí desenvolver todo o seu talento, todo o seu aprendizado, no jogo do convencimento, no jogo da venda, para fechar o negócio. A pandemia mostrou para a gente a importância da integração de canais. Hoje, o corretor, a imobiliária, ele precisa, mais do que precisava até algum tempo, dessa integração de canais. Hoje, o imóvel, uma vez identificado, uma vez captado, e que ele entre na imobiliária ou na carteira do corretor autônomo, o corretor agora, ou imobiliária, precisa estar conectado nessa integração de multicanais. Agora, o apartamento, a casa, o lote, está lá, localizado, enfim, naquele prédio, naquele loteamento, mas agora, é preciso se conectar com o cliente, com o prospect, através de todas as maneiras possíveis e agora, então, até então, inimagináveis. Quer plugar esse cliente através de redes sociais, através de mobile, através de site, enfim, hoje, hoje é preciso, para alcançar esse cliente, fazer verdadeiros malabarismos digitais. E a pandemia está passando, ela não acabou ainda, está passando. E não perder de vista que é o velho e bom presencial, a conversa, que é o grande barato, o grande prazer. Eu fui logo entrando no conteúdo, então, eu quero que o Gilberto aí me bote, tira essa tela aí, quem me bote mais aberto aí, isso, para eu fazer um comentário aqui, uma anotação que eu fiz, é que o código nos leva também à origem, à origem do corretor de imóveis, do corretor de imóveis, a origem desse negócio. Eu sei que você que está me vendo, me ouvindo aqui, é um estudioso, é uma estudiosa, mas eu queria, eu queria falar isso, assim, para quebrar o gelo, porque essa palestra, ela é uma palestra de conteúdo, mas eu gosto, eu gosto de fazer as coisas de maneira bastante descontraída. Então, eu fui pesquisar algumas coisas, e eu descobri, para a gente se divertir aqui, que a origem da profissão de corretor, nós encontramos o primeiro corretor, pasme, nós encontramos o primeiro corretor de imóvel nas escrituras sagradas. Como, Nelson? Você encontra o corretor de imóvel nas escrituras sagradas? Em que momento? E eu vou dizer para você em que momento. Claro que isso eu estou fazendo uma galhofa. Você que conhece a Bíblia, você que já leu as escrituras, você lembra do Zelote? O Zelote, Zelote era um corretor de imóvel. Zelote. Mas, piada infame à parte, você sabe que Zelote, inclusive, vem do grego, que significa zeloso. Então, trocadilho, piadinha infame à parte, o corretor de imóveis, ele é um zeloso. Ele é uma pessoa que zela, zela pelo bem de alguém, fazendo a intermediação desse bem. Entre alguém que tem um imóvel para vender, e alguém que pretende comprar um imóvel, o corretor é aquele ser zeloso que une as duas pontas. Então, a piadinha infame feita aí. E para começar também, lembrar que nós estamos hoje no dia do cliente, dia do cliente, portanto, aquele ser importante na nossa vida, que paga todas as nossas contas, e em função dele, que nós vivemos. Eu, palestrante, e vou ser corretor de imóveis. Hoje, 15 de setembro, comemoramos, então, o dia do cliente. Eu tenho 58 anos, eu sou de 1962, e, portanto, eu nasci no ano da regulamentação da profissão de corretor de imóveis. A única coisa é que eu nasci um mês e meio antes, porque eu sou do dia 21 de junho, e a profissão foi efetivamente regulamentada, você sabe disso, no dia 27 de agosto. Isto feito, então, bora para frente, seguir, amplia minha tela aí, Gil, e vamos lá. A importância da integração dos canais. Porque a tecnologia, ela deve ser meio, meio, e nunca um fim. A tecnologia, ela ajuda o corretor de imóveis, e ajuda sobremaneira. Nós vamos discutir isso, ao longo desses ainda, 45, 50 minutos que nós temos aqui. A tecnologia, ela deve ser usada como um meio, e nunca como um fim. a imobiliária, o corretor de imóveis, que colocar a tecnologia como um fim, ela vai perder cliente, porque a tecnologia, ela é muito boa para isso, para ser o meio, para integrar as pessoas, para servir como, como, como conveniência. Nunca, e nunca como um fim. E a crise, por certo, ela não é igual para todo mundo. E como ela não é igual para todo mundo, enquanto tem muita gente aí desempregada, desempregado, quase 13 milhões de pessoas aí desempregado, mas o universo de gente, que está ainda produzindo riqueza, produzindo dinheiro, é muito grande. Então, a questão é essa. Onde é que você, corretor de imóveis, vai colocar o seu talento, vai colocar o seu foco? Nas pessoas que estão em crise, que já vinham em crise, a gente já vinha, de certa forma, numa crise, a pandemia apenas amplificou, e ampliou essa crise, mas você vai botar seu foco onde? Nas pessoas que têm dinheiro, nas pessoas que estão gastando, que estão podendo consumir o imóvel, ou no problema? Eu acredito que você vai colocar seu foco, todas as suas forças, nas pessoas que estão produzindo, produzindo riqueza. E é muita gente. As pessoas continuam com necessidade de comprar imóvel, com necessidade de alugar imóvel, as consultoras continuam com a necessidade de produzir imóvel, de vender, e você, corretor de imóvel, é a parte fundamental que liga essas duas pontas. Então, bora lá para frente, a crise não é igual para todo mundo. Tem muito dinheiro. E olha, vou ousar dizer uma coisa. Esse dinheiro que o governo botou no mercado, para as pessoas que estavam, que continuam desempregadas, esse auxílio emergencial, esse dinheiro acabou fazendo uma coisa muito bacana. E eu não quero aqui entrar em questão ideológica, em questão política. Eu estou falando de economia. À medida que esse dinheiro chega no mercado, chega no bolso das pessoas, esse dinheiro vira riqueza, porque ele circula. E o bom é que esse dinheiro circula na base. E você sabe perfeitamente bem que quando tem o dinheiro circulando na base, as pessoas vão ali na venda, vão ali na mercearia, vão ali no pequeno comércio, no pequeno negócio de bairro, esse dinheiro circula ali. À medida que esse dinheiro circula, esse pequeno lojista, esse pequeno negociante, ele também acaba, se ele tinha um check-out, ele acaba ampliando o check-out, ele compra mais, ele gera riqueza, ele compra mais uma moto, com isso a revenda de moto, acaba comprando mais na indústria. Enfim, esse dinheiro que circula na base, você sabe perfeitamente, esse dinheiro vai subindo. E à medida que ele sobe, ele chega perfeitamente no mercado imobiliário, que é onde você está, é onde nós estamos. Então, a crise não é igual para todo mundo. Então, se tem alguém aqui me vendo, sabe, chorando porque a crise, sabe, te pegou de calça curta, a mim pegou. Porque eu sou produtor, eu sou palestrante, as empresas, de certa forma, pararam durante muito tempo, durante um bom tempo de contratar palestras. Agora, a gente está voltando, estamos aqui nesse exemplo aqui, fazendo uma palestra. Então, veja só, os quatro P's do marketing tradicional, que Neil Borden, lá em 1949, teorizou, e depois, quem estuda marketing, aprendeu isso basicamente com o Felipe Cotter, os quatro P's do marketing tradicional, do mercado, eram isso. Um P de produto, um P de preço, um P de praça, e um P de promoção. Praça entenda distribuição, onde o produto circula, e você sabe disso. Só que a pandemia, agora, nesse momento, ela trouxe pra gente os cinco D's da pandemia, que é o tal do digital. Aqui, nós estamos agora conversando, através de um mecanismo digital, um D de delivery, de drive-thru, de desconto, e de dedicação. Então, onde é que o corretor, onde é que o mercado imobiliário, entra nessa história dos cinco D's da pandemia? Entra no digital. Porque o corretor de imóveis, que não entrou no digital, tá sofrendo, e vai continuar sofrendo. Se você não tinha a sua lista de clientes, você não tinha o seu CRM organizado, você ficou em dificuldades. Como é que você vai localizar as pessoas? O delivery, que virou uma febre. Nós aprendemos a consumir por delivery. Ah, mas como é que eu entrego o imóvel através do delivery? Você entrega o imóvel através do delivery? Você não faz delivery, mas você usa o digital pra fazer isso. Por exemplo, fazendo um tour virtual lá dentro do imóvel que você captou. Lá dentro do imóvel que tá na tua carteira de imóveis aí. Vai lá, faz um tour virtual no seu celular mesmo. Usa o seu celular. Hoje à tarde, eu tava aqui pesquisando na internet as imobiliárias ou corretores de imóveis autônomos que estão fazendo isso. Já tem muita gente fazendo isso. Já tem muita gente fazendo isso. Se você fez o seu dever de casa, se você tinha o seu CRM, você tinha o contato dos teus clientes, você foi lá no imóvel que tava na tua carteira que você capturou, fez o tour virtual e agora você tá interagindo com o seu cliente. Interagindo pelo WhatsApp, interagindo, né, por um mecanismo como esse que a gente tá falando aqui, um sistema de stream qualquer. Drive-thru. Não dá pra levar o imóvel na casa do cliente, mas dá pra você, agora, inclusive, que a gente já tem abertura em muitos lugares, levar, sim, de volta o cliente pra ver o imóvel com horário agendado, com todos os cuidados. E desconto. Eu vou falar disso ali mais pra frente. desconto virou uma... Já é, sempre foi uma praga nesse país, mas eu não conheço ninguém, salvo em situações extremamente específicas, que venda alguma coisa perdendo dinheiro, mesmo no mercado imobiliário. A gente conhece diversos construtores aí que, às vezes, pegam uma unidade de um prédio e faz ali uma torra daquilo pra capturar cliente, pra chamar gente pro empreendimento, mas ele não tá perdendo dinheiro, porque aquilo tá no processo. Com licença. E dedicação. Dedicação que sempre foi a mola propulsora de qualquer negócio. Deixa eu enquadrar a minha cabeça aqui pra sair de trás dessa luz que tá brilhando ali, né? E dedicação que sempre foi... Isso é fundamental. Corretor que não se dedica é igual cobra que não anda, não engole sapo. Então, vamos... Eu fiz esse prólogo aqui porque a gente precisa diferenciar presença digital de e-commerce. De e-commerce. Tem muita coisa no mercado imobiliário sendo feita através de e-commerce, mas muita coisa, mas percentualmente é pequena. Agora, a presença digital, isso é fundamental. Quem não tem presença digital ou está ou vai ficar fora do mercado. Se você não tem presença digital, o cliente entra em contato direto com o construtor, direto com o dono do imóvel, com o proprietário do imóvel, e você sabe perfeitamente que não tem obrigatoriedade legal nenhuma. O dono do imóvel pode vender o imóvel diretamente para o comprador sem precisar do corretor de imóveis. Então, a palavra de ordem é essa aqui, minha gente, é glocal. É você antenado naquela teia, naquela antena parabólica, pensar o mundo de maneira global, o que é que está sendo feito no mundo afora, os países que já passaram pela pandemia, o que é que o mercado imobiliário está fazendo lá, o que é que os corretores de imóveis estão fazendo, como eles estão fazendo, e você cata essas informações, se apropria dessas informações e traz ela para cá para o nosso mercado e aplica aqui. É glocal, é visão global e atitude e ação local, no seu local. Então, veja só, estamos falando de meio digitais, a dinâmica das cidades e o Brasil, um país continental, um país desse tamanho, eu estou falando para a base de corretores de São Paulo, do estado de São Paulo, mas essa nossa mensagem chega no Brasil inteiro, tem corretores do Brasil inteiro. Então, a dinâmica das cidades pequenas, mesmo no mercado imobiliário, ele tem uma dinâmica completamente diferente das grandes cidades. Se você está me vendo em São Paulo, em Campinas, nessas grandes cidades aí do Brasil, eu estou falando a partir de Fortaleza, a dinâmica é diferente, essa foto aqui é da minha pequena cidade no interior de São Paulo que chama Getulina. Então, quem atua no mercado imobiliário de Getulina atua de uma maneira completamente diferente de você que atua na capital de São Paulo. Porque aqui, se você captura um imóvel e se o seu mercado de escoamento for a própria Getulina, você vai a pé, você com o WhatsApp, você atinge as pessoas. Se você for impulsionar o Instagram, com R$10, você fala com todos os impulsos interessados no imóvel aí, coisa que não dá para fazer nas grandes cidades. Por isso que a dinâmica da internet é diferente. Ou seja, voltamos para aquela história. Não confundir presença digital com e-commerce. Presença digital todo mundo precisa ter. E-commerce não necessariamente. E aí, uma pergunta, será que as pessoas mudaram? O dia desse eu estava falando numa live aí, assim, que me dá ojeriza, sabe aquela coceira, assim, quando eu escuto a palavra, a expressão novo normal. E aí eu pergunto aqui, será que as pessoas mudaram mesmo? De verdade? Então, tem quatro fotos aqui do início, do início da reabertura. Início da reabertura. Então, essa foto aqui, à esquerda, é um shopping no Rio de Janeiro, no dia da reabertura. À direita, a abertura dos bares em Paris. Embaixo, a Rua do Comércio em São Luís, no Maranhão. E à direita, a maravilhosa Veneza. quatro pontos diferentes do mundo no dia da reabertura. Há mais de 60 dias. E vocês viram o que aconteceu aí no feriado do 7 de setembro. Então, será que as pessoas mudaram? Eu penso que seis meses não foi suficiente para as pessoas mudarem comportamento. Mudou quem queria mudar. Mas, as pessoas, são as pessoas, elas continuam do mesmo jeito. E se elas não mudaram comportamento, por que é que elas mudariam o jeitão de comprar imóveis? Então, eu entro no código, no CQR. E o primeiro, a primeira letra do código é o C. Então, é um C de comunicação. Como é que você estrutura uma carreira de sucesso? Qual é o código para estruturar sua carreira de sucesso? Que é o CQR. O C é o C de comunicação. Isso que, se você não fizer e não fizer direito, você não estrutura a sua carreira. Então, vamos lá. Diga ao mundo que você revoltou. Eu não sei quanto tempo você ficou preso dentro de casa. eu não sei o que você fez nesse tempo, mas agora já tem abertura em muitos lugares. E se não tiver também, sabe, usa todos os meios digitais para dizer para o mundo que você voltou, para todas as pessoas da sua carteira e fora da sua carteira que você voltou. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma listinha e essa nossa palestra vai ficar gravada aí na plataforma do Cresce São Paulo para você revisar isso. Então, vamos lá. Algumas coisas que eu vou passar aqui para você que são fundamentais para estruturar sua carreira de sucesso no C da comunicação. Um, anuncie. Continue anunciando. Se você não anunciava, anuncie agora. Outra coisa para você fazer, suba para a internet. Se você não está na internet, suba para a internet. revise o seu site, veja como é que ele está, com que tipo de leitura tem o seu site, veja o seu portfólio, veja se o seu portfólio está no seu site, veja seu catálogo de produto, de imóveis que você tem para aluguel, para venda. Suba isso tudo para a internet. Impulsione suas redes sociais. Gaste um dinheirinho, tira o escovião do bolso, gaste um dinheirinho, impulsione suas redes sociais. Rede social é fantástico o que você fala com o perfil de cliente que você quiser falar. Então impulsione isso. Gere conteúdos relevantes para os clientes. Porque à medida que você gera conteúdo relevante para os seus clientes ou teus próspectos, as pessoas passam a te acompanhar. Ou seja, na hora que você vai vender de verdade, que você vai anunciar o seu produto, as pessoas já gostam de você. Então gere conteúdo relevante para os clientes. Conteúdo associado a o quê? A mercado imobiliário, a bem-estar, a vida, num condomínio, num prédio, como morar bem em apartamento, como morar bem em casa. Enfim, você sabe. Mas gera conteúdo relevante. Patrocine ações diferenciadas no mercado imobiliário. Crie promoções que gere buchicho. Estimule a interatividade. Crie promoções que gere buchicho. se você é dono de uma imobiliária. Se você é dono de uma imobiliária, crie uma promoção ali. Sei lá, quem comprar um imóvel neste final de semana aqui no feirão da internet que eu fiz aqui, vai ganhar, sei lá, vai ganhar um forno micro-onda. Vai ganhar um passeio por um local qualquer aí que os protocolos já permitam. Gere buchicho em torno de você. Estimule a interatividade das pessoas. Faça com que as pessoas interajam com você. Eu estou falando de comunicação. Coloque um João Bobo na porta da imobiliária, na porta do seu escritório. Sabe? Mas isso é muito bobo, isso é muito elementar. Pode ser elementar, mas tem gente que não está fazendo elementar e está chorando, está dizendo que não tem mercado, que não está vendendo, mas não está fazendo elementar. Ah, mas isso é muito bobo. É bobo mesmo. Mas vai que funciona. Replote a frota da sua imobiliária ou replote o seu carro. Você é corretor de imóvel. Você tem vergonha da sua profissão? Se você não tem vergonha da sua profissão, sabe? Plote o seu carro. Plote o seu carro. Bota a tua foto. O teu WhatsApp, o teu Instagram. As pessoas precisam saber que você é corretor de imóveis. Como é que elas vão descobrir você? Os dias ficaram bicudos. Coloque a sua foto na placa, nos anúncios. Você já viu como é no mercado americano? Se funciona no mercado americano, pode funcionar aqui. Porque na hora que o seu rosto está na placa, as pessoas identificam quem você é. Fica personalizada. A sua comunicação fica personalizada. Se você é corretor autônomo, faça isso. Bote a sua foto na placa. E você, se você é dono de uma imobiliária, faça isso. Bote as fotos dos seus corretores na placa, do corretor responsável que fez aquela captação ou que está responsável por aquela locação ou por aquela venda. Coloque a sua foto na placa, nos anúncios. Mostre a sua cara. As pessoas gostam de se relacionar com o que elas veem, com o que elas conhecem. Eu estava falando disso, faça um tour virtual dos seus imóveis. Se a pessoa não pode, nesse momento, ir lá, faça um tour virtual. Se você botou um anúnciozinho no seu Instagram, eu clico lá, eu faço um passeio virtual pelo imóvel, eu já sei. Eu já sei. As pessoas hoje pesquisam. As pessoas gostam de pesquisar. Por incrível que pareça, hoje o cliente, quando ele procura um imobiliário, quando ele procura um corretor, quando ele clica no anúncio, ele às vezes já sabe mais do imóvel do que o corretor. E cuide da sua vitrine. Cuide da sua vitrine. Qual é a sua vitrine? Sua vitrine é você, sua estampa. Cuide da sua vitrine, do seu cabelo, da sua barba, das suas unhas, do seu vestuário, do seu jeito, do seu cheiro. Enfim, da sua performance. Cuide da sua vitrine. Isso tudo é comunicação. E comunicação assertiva. Comunicação que vai levar você a fechar muitos negócios. Gente, uma coisa que eu fico maluco enquanto consumidor, e como palestrante também, e como treinador também. Informe o preço do imóvel, meu povo do céu. Ouse nesse momento que requer ousadia. Dia desses, eu estava aqui, aí eu entrei no Instagram de uma amiga corretora e ela estava anunciando uma casa, uma casa muito bonita, muito bonita, uma casa de condomínio. Aí ela fez uma foto da entrada, uma foto da garagem, uma foto da piscina, da churrasqueira. Enfim, ela fez um carrossel que comporta dez fotos e ela fez um carrossel com as dez fotos. E nenhuma das fotos do carrossel e nem no texto que ela botou dizia o preço da casa. Aí eu entrei no direct e perguntei... Não, eu não entrei no direct, não. Eu perguntei diretamente. E esta maravilhosa pela bagatela de... Aí ela respondeu para mim lá. Nelsinho, fala comigo no direct. Gente, pelo amor de Deus, facilite a vida do cliente. Eu não sei o que acontece no mercado imobiliário, não é com você certamente, mas que as pessoas ficam escondendo o preço. É medo de quê? Da pessoa desistir? Hoje o cliente, ele sabe o padrão de preço de cada região, de cada prédio, de cada imobiliário, de cada empreendimento, de cada loteamento. O cliente sabe. Então, se você bota que custa 400 mil reais um apartamento que naquela região, naquele prédio, vale só 350, você não vai vender. Então, não adianta esconder. A pessoa sabe o preço. Por que ela vai ligar para você? Ouse. Esse é um momento que requer ousadia, minha gente, de quebrar paradigmas. Ah, mas todo mundo, o povo não gosta de botar preço porque senão o cliente não liga. Quebre esse paradigma. Seja você aprovar para o mercado que sabe que essas besteiras, um... Gente, até um dia desse, um jornal de papel era dessa grossura aqui com 300 anúncios de mercado imobiliário aí em São Paulo. Eu trabalhei em jornal aí em São Paulo, trabalhei na Folha de São Paulo. quebra. Quebra esse paradigma. Negocie sempre que for preciso e dê o desconto e seja feliz. Não, porque meu imóvel é padrão, é não sei... Rapaz, quem tem que sustentar esse padrão é o empreendedor, é o incorporador. Venda, dê o desconto e seja feliz. Quem tem que fazer anúncio institucional de valorização de marca é o incorporador. Para que quando você estiver anunciando uma unidade daquele prédio, o cliente lá na frente, os prospect, ele saiba que comprar daquela marca, daquela construtora é imóvel de qualidade, é imóvel de valor. Quem tem que fazer institucional é a construtora, é o incorporador, não é você não. Venda, venda, dê o desconto e seja feliz. Falando em dar desconto e ser feliz, eu vou fazer, vou aproveitar aqui para fazer um pitch. Este aqui é o meu livro, um dos meus, um dos meus livros que chama Por que Chatear Clientes? Você está vendo aí. E hoje eu quero sortear, eu vou sortear um exemplar para vocês que estão aqui me acompanhando. Eu vou sortear um exemplar. Mas não é de graça, não. O seguinte, eu fiz um post no meu Instagram que você está vendo aí, arroba palestrante Nelson Gonçalves, eu fiz um post da nossa live de hoje, dessa palestra daqui. Então você vai ter que entrar no Instagram para concorrer, você entra no Instagram e me segue, arroba palestrante Nelson Gonçalves. E aí depois da palestra você vai lá e faz um comentário sobre a palestra. Se possível, comentário positivo. Mas se for negativo, o comentário vai ficar lá. Só não vai entrar no sorteio. Brincadeira, gente. Faça um comentário sobre a palestra e portanto, depois da palestra, eu vou pegar todos os comentários, todas as pessoas que curtiram e vou fazer um sorteio. E onde é que eu vou informar o sorteio? No meu Instagram. E você vai receber no seu endereço, direitinho, com uma dedicatória, o meu livro Por que Chatear Cliente? que é um livro muito bacana que tem tudo a ver com o trabalho que você faz de tornar as pessoas apaixonadas por você. O R. A gente tem que acelerar aqui porque nove e meia babau aqui. O R do código é de relacionamento. Corretor, corretora que não se relaciona não é um corretor de sucesso. Não faz sucesso na vida. Prova maior disso é que só no estado de São Paulo tem aí no Cresce com carteirinha de corretor perto de 200 mil corretores. Mas quantos atuam efetivamente? Quantos efetivamente atuam no mercado? Fazem esse mercado? Transformam esse mercado? E quantos efetivamente ganham dinheiro? Por conta dessa palavrinha aqui, relacionamento, que agora se torna fundamental. ela já era fundamental. Quem tinha um bom relacionamento chegou na crise melhor do que quem não tinha relacionamento. Então, veja só. Diga ao cliente que ele é o rei. Aliás, hoje é o dia do cliente. Diga ao seu cliente que ele é o rei. Ainda dá tempo. Nós vamos terminar aqui nove e meia. Faça um post. Mande para o seu cliente. Diga que ele é o rei. E cuide dele todos os dias porque ele é o rei mesmo. Então, vamos lá. Quais são as dicas aqui para você fazer associado ao R do código que é o relacionamento. Ampliar a boca do funil. Gente, pelo amor de Deus. Funil. É funil de vendas. É aqui. É aquela bocona onde a gente captura ali de captura cliente, captura informação. De todo jeito bota aqui. E aí, como é um funil, a gente vai filtrando, a gente vai trabalhando, identificando esse cliente. Até que aqui embaixo, na saída do funil, você tem uma carteira efetiva. E não aquele monte de próstata, aquele monte de gente que você acha que é cliente, mas nunca comprou nada e nunca vai comprar nada de você. Então, amplia a boca do funil. Hora de usar o CRM, gente. CRM. O caderninho, o zap zap, aquele lugar, sei lá, onde você anota o nome, a idade, o endereço, o e-mail e o zap zap do cliente. É o CRM. Faça isso se você ainda não faz. Eu sei que você é danado. Use comunicação personalizada. Converse com cada cliente seu como se ele fosse único. Faça o seu, a pessoa que interage com você, se sentir única. Isso é comunicação personalizada. Sabe, não faz aquele negócio, sabe, genérico para todo mundo, não. na corretagem de imóveis, dá para você fazer isso de maneira personalizada. Sabe, gente, não dá para fazer isso vendendo banana na feira, mas vendendo imóvel dá. Cada pessoa é uma pessoa. Trate cada pessoa individualmente. Faça a pessoa se sentir valorizada por você. Use a credibilidade que você acumulou ao longo da sua carreira. Quantos anos de mercado você tem? Você tem cabelo branco? Tem cabelo branco? E se não tem cabelo branco, também, não é necessariamente cabelo branco que dá credibilidade. O que dá credibilidade são as coisas que você fez com ética, com verdade, sabe, de coração, que não enganou ninguém. Sabe, mercado imobiliário não é lugar de picareta. Mercado imobiliário, hoje, é lugar de gente séria, de gente que tem credibilidade, de gente que tem ética. Faça copywriter com o cliente. Faça copywriter com o cliente. Faça o cliente ver coisas que ele não está vendo. Fala para o cliente da importância, sabe, daquela janela que quando o sol está se pondo, entra aquele raio de luz amarelo, amarela, e aquilo toma conta daquela sala. Sabe, mostra para ele aquela vista linda que ele tem aqui para a esquerda. Sabe, fala das coisas que tem no prédio, fala da vizinhança, fala da facilidade do metrô, enfim, faça copywriter com o cliente, faça ele ver os benefícios além das paredes, além do imóvel puro e bruto. Isso é copywriter. Atender com hora marcada, transformar isso em deferência. Saiu um S ali, mas não é transforma, mas é transformar. Atender com hora marcada é transformar isso em deferência. Hoje, isso é um problema, porque você não pode enfiar todo mundo lá dentro do imóvel por conta dos protocolos, mas atenda com hora marcada. Dê uma hora, uma hora de tempo para cada visita, para cada cliente seu. Tem gente que detesta plantão, por exemplo. Eu detesto plantão, porque aí eu fico plantado naquele plantão, não posso fazer nada. Pode sim, usa. Agora você tem essa ferramenta aqui, cara, que é um computador na sua mão. Usa o plantão para fazer negócio no plantão, mas quando você estiver com uma pessoa, seja único, que seja exclusivo daquela pessoa e mostre o imóvel e faça copywriter e fala dos benefícios, dos atributos. Ter canais de interação que funcionem. Quem é canal de interação que funcione? Se você tem uma imobiliária, se você é dono de uma imobiliária e a pessoa liga para a imobiliária, a pessoa que atende o telefone tem que entender de mercado imobiliário. Tem que entender, desculpe, tem que entender de pessoa. Tem que atender o telefone rapidamente, tem que resolver. A interação tem que funcionar. Se você tem um site, a pessoa entra no teu site, faz uma pergunta no site, você só vai responder daqui dois dias, você perdeu venda e perdeu cliente. É muito rápido, muito rápido. As pessoas não têm tempo, as pessoas não querem casar, as pessoas querem se muito ficar. E se ela escolheu você para ficar, isso é uma dádiva de Deus. Garra isso, agarra essa bênção. Surpreender o cliente positivamente. O que é surpreender o cliente positivamente, Nelson? A pessoa que te procurou para comprar um imóvel, ela procurou outras pessoas, seja você o diferente, seja você a pessoa que vai resolver, que vai dar atenção para essa pessoa, que vai encontrar o imóvel que ela precisa, do tamanho dela, não o imóvel que você quer vender. Gerar experiência positiva. Cada pessoa que chegar perto de você, ela tem que sair de perto de você ou com o negócio fechado ou com a melhor das impressões, pensando, nossa, que corretor, que corretora, que pessoa, que inteligente, que pessoa dedicada, que atenção que esse corretor, que essa corretora me deu. Periga, periga. Ela encontrar um imóvel melhor ou diferente do que aquele que você mostrou e ela voltar para você. Para dizer, olha, eu encontrei um imóvel assim, assim, assado, mas você me atendeu tão bem que eu quero que você identifique um imóvel naquela qualidade. É possível, você já fez isso. É só olhar para trás, olha para a sua carreira, olha para o tempo, olha para o tempo que você era apaixonado pelo que você faz ou pelo que você fazia. Flexibilizar trocas e meios de pagamento. Se eu tenho um apartamento que vale 300 mil e eu quero agora comprar um de 800 mil, bicho, meu amigo, minha amiga, eu não quero eu não quero perder tempo vendendo, eu quero que o corretor resolva o meu problema. A gente só ganha dinheiro, essa frase não é minha, essa frase é do palestrante Fred Rocha, a gente só ganha dinheiro resolvendo o problema das pessoas, então resolva o problema do seu cliente e aí você vai ganhar dinheiro. Então flexibilize trocas em meio de pagamento. Tem que entrar apartamento, tem que entrar carro, tem que entrar moto, tem que entrar tudo. Dê seu jeito, você que é corretor, o problema é seu. O cliente quer a solução, se você não der, alguém vai dar. E mimos são essenciais, sobretudo agora, que tipo de mimo você tem feito para os seus clientes? Que tipo de mimo? Pense nisso. E tenha obsessão pelos protocolos de segurança. Se o cliente não está nem aí, isso é um problema do cliente, não pode ser um problema seu. Tem obsessão pelos protocolos de segurança. Tenha no seu carro sempre máscara extra, álcool em gel extra. Talvez você precise levar o seu cliente até um plantão de vendas, até uma unidade e você vai ter que oferecer para ele o álcool gel, a máscara, caso ele não tenha. Seja você obsessivo por isso, não o cliente. Do cliente, nós queremos o quê? Afinal de contas, do cliente nós queremos que ele assine o contrato. Conosco. O quê? do código. É de qualificação. E aqui eu entro na reta final da nossa palestra. O quê de qualificação? Pratique o seu diferencial. Pratique o seu diferencial. Isso aqui é um auditório de uma palestra da JFV em Belo Horizonte, no Hotel Auro Minas, onde eu fui palestrante. Todas essas pessoas aí estão ali para aprender. Aqui tem um monte de corretor de imóveis. Então, pratique o seu diferencial. E qual é o seu diferencial? Ser orientado para cliente. O cliente é o dono de tudo. O cliente é o senhor da razão. Se você não gosta de gente, você está no negócio errado. Se qualificar ao máximo em áreas onde você ainda é fraco. Às vezes, você é muito bom, muito bom em exibição do imóvel, em mostrar o imóvel, em falar de qualidade técnica do imóvel. Mas, às vezes, você é fraco em fazer rapport com o cliente. Às vezes, você é fraco em fazer copywriter. Às vezes, você é fraco, sei lá, em área jurídica do mercado imobiliário. Vai estudar, se qualifique. O corretor tem que ser completo. O corretor não pode deixar o cliente sem uma resposta. Estudar inteligência emocional. Inteligência emocional é a palavra de ordem nesse século que a gente está vivendo. Nesse momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas, e você sabe disso, as pessoas usam a razão apenas para justificar uma decisão emocional. Se você, corretor, entender profundamente de comportamento humano, entender profundamente de inteligência emocional, você vai vender muito mais, muito mais do que alguém igual a você que só entenda da área técnica, que só entenda de preço de metro quadrado, que só entenda de localização geográfica. porque as pessoas querem interagir com gente que as compreenda. Faz sentido isso para você? Conhecer em profundidade a legislação pertinente. Legislação pertinente é o que? Legislação do mercado imobiliário. Na sua cidade tem determinadas coisas que são diferentes na minha cidade. Conheça isso em profundidade para não deixar o cliente sem resposta. Você vai ser um profissional melhor. Afinal de contas, você é um corretor de imóveis. Não é um mané qualquer, é um corretor de imóveis. Ler e ampliar o seu repertório. Tem histórias para contar, histórias de sucesso, histórias de boas vendas e até histórias de vendas ruins ou de venda que não deu certo, que você ressignifica e isso vira seu repertório. Leia muito. Leia muito. Não precisa ler só livro de venda. Leia livro de altura. Leia romances. Tudo isso aumenta o repertório. Eu conheço muito corretor de imóveis, minha gente, muito corretor de imóveis que não lê, que não lê, que não lê jornal, sabe, que fica só no zap zap. E aí, como é que você amplia uma conversa diferenciada com um cliente que gosta de conversar? Sabe, entenda, entenda, sabe, entenda de disque, de perfil comportamental das pessoas. Porque às vezes você tem um perfil e ali na frente sua, isso é inteligência emocional. E ali na sua frente tem uma pessoa num perfil completamente diferente. E aí você, sabe, fica o tempo inteiro se digladiando com a pessoa. Ali, sabe, pequenas rusgas. Porque você não entende de perfil comportamental porque você não estudou. Estuda isso que você vai ser muito melhor no que você faz. Organizar seus cases e histórias de sucesso. Ter testemunhas ou testemunhas ou testemunhas verdadeiras de cliente satisfeitos. Cada cliente que você fizer um bom negócio grave um testemunho dele. Grave. Pensa a permissão a ele. O processo de venda de um imun... Ele não é assim. Ei, tô querendo comprar um apartamento. Vem cá, Zé, vem cá, João, vem cá, Nelson e amanhã assinou. Não. Passa... Desculpa, gente. Vou beber um águinha. Passa por um processo. E nesse processo você ganha afinidade com o cliente. perfeitamente ao ponto de você pedir pra ele. Você pode gravar um testemunho dessa nossa relação? Como é que foi meu atendimento? Como é que eu te apresentei esse imóvel? Grave isso e peça permissão pra usar isso. Gente, isso é o seu tesouro. Isso é prova social. Isso é prova vida. Viva de que você faz de lei. Grave isso. Eu sei que você já pensou nisso. Mas tudo bem. É só... Entender que treinamento é investimento e não despesa. Tira o escorpião do bolso e vá você pra treinamentos. Olha aqui o Cresce fazendo uma coisa maravilhosa. Nessa plataforma aqui da TV Cresce tem aqui conhecimento pra você a respeito de praticamente tudo que cerca o comportamento humano. Veja esses vídeos. Agora, quando tiver um treinamento assim que abrir, vá pro treinamento. Gaste você do dinheiro. Não fique esperando se você trabalha numa imobiliária que o dono da imobiliária pague pra você não ou contrate o palestrante pra ir na imobiliária. Vá você. Invista o seu dinheiro. Eu quero dizer pra você que uma palestra é um treinamento. Uma conversa dessa aqui de 40 minutos que a gente... 45 minutos uma hora que a gente tá tendo pode ser uma conversa de muita profundidade pra você. Se você depois revisar cada ponto desse aqui e praticar. E praticar. Porque só ouvir aqui não resolve nada. E eu desafio você. Olha, em cada uma das letras. Olha o tanto de coisa que eu botei aqui. Se você faz e pratica absolutamente tudo, você é merecedor do meu profundo parabéns, da minha profunda admiração. Mas se você fizer cinco... Se você fizer dois itens bem feito de cada tópico, você vai ser muito melhor. Faça aos poucos. Bote a boca no trombone. Em cinco minutos a gente conclui a nossa palestra. Bote a boca no trombone. Dormir, acordar e viver corretor de imóveis. Ter orgulho de ser corretor de imóveis. Divulgar o máximo que você é corretor de imóveis. Diga pro mundo que você é corretor de imóveis. Tenha cartão, distribua, faça cartão aos milheiros. O velho cartãozinho de papel ainda é bom, mas faça também um cartão digital pra que as pessoas que você conhece, você já mandar o teu cartão digital pelo WhatsApp. E no cartão digital vai ter o teu Instagram, vai ter o teu Facebook, vai ter o teu site, vai ter todas as tuas redes sociais. Comporte-se como corretor. E qual é que é o comportamento de corretor? Comportamento correto, coerente, ético, decente. Use as redes sociais todas, e-mail, WhatsApp, Instagram, blog, Twitter, LinkedIn, site, modernize-se. Seja o cara moderno. E seus amigos e os amigos dos seus amigos também compram imóveis e podem e devem indicar você. Portanto, meu amigo, minha amiga, seja indicável. Seja indicável. Seja a pessoa que quando alguém pensar no imóvel, ela não pense mais ninguém a não ser você. Seja indicável. Desenvolver aspecto-chave. O que é aspecto-chave? É isso aqui. Fácil e reto. Conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoção. Conhecimento sobre o que você faz, habilidade para fazer, atitude para fazer, valores, valores pessoais para fazer essas coisas todas de maneira decente e emoção, botar emoção em cada venda. É muito diferente quando você bota emoção, quando você bota paixão, quando você bota, sabe, seu coração, seu amor num processo de vendas. Criar um ambiente sirva. O que é um ambiente sirva? É um ambiente seguro para o cliente, um ambiente inovador, um ambiente rápido, atendimento rápido, um ambiente valioso, onde a pessoa se sinta especial, se sinta diferenciada, se sinta valiosa e apoiado, sobretudo, em tecnologia. Não precisa mais demorar dois meses para fazer um contrato. Eu sei que isso não existe. A tecnologia, eu comecei falando de tecnologia, a tecnologia serve para nos assessorar, para facilitar a nossa vida, não para empacar as coisas. Então, assim, a hora que o cliente resolver, eu vou assinar, em meia hora, tem que estar tudo pronto para ele assinar. E, a última frase aqui para a gente abrir, caso tenha perguntas, é o seguinte, olha, não deixe o que você não pode interferir naquilo que você pode. não deixe aquilo que você não pode interferir naquilo que você pode. Você não pode interferir, você não tem ação para isso, nada que você pense, você pode seguir os protocolos, mas você não pode parar a pandemia, você não pode interferir na economia, você não pode interferir na política, mas você pode sim acordar cedo, você pode fazer um site novo, você pode fazer um Instagram novo, você pode revisitar, você pode ligar para os clientes, tem milhares de coisas, então, sabe, faça uma lista de tudo que você pode, de tudo que só depende de você. E isso faça. E não fique, sabe, com o mimimi, ah, porque essa pandemia não passa, já faz seis meses, o mercado imobiliário, gente, a Selic está na menor taxa do século. Tem dinheiro, tem dinheiro, muito dinheiro, tem financiamento, os bancos estão querendo emprestar dinheiro, as culturas voltaram a construir, o mercado imobiliário está de novo reagindo. E depende de você, da sua atitude. Então, faça só o que você pode, e não deixe que você não pode interferir naquilo que você pode. É desse jeito que funciona. Então, eu vou concluir aqui, dizendo para você, boa noite, dizendo para você, muito obrigado, está rodando uma musiquinha aqui, é um Jota Quest, ao seu lado, muito obrigado, boa noite, eu continuo aqui, muito obrigado, boa noite, você tem aqui todos os meus contatos, e eu estou à tua disposição, eu faço consultoria pessoal, eu estruturo a sua carreira junto com você, eu faço processo de coaching massivo. Sabe o que é coaching massivo? Em três sessões, eu resolvo junto com você, a tua meta. Eu boto você no centro da sua meta. Mas aí você vai ter que falar comigo. Se você quiser uma palestra específica para o seu time de corretor, quer virtual, quer seja gravada, ou seja presencial, você me acessa aqui. Se você precisa de um treinamento para o seu grupo, se você quiser levar um treinamento para a construtora, para a CIPAT, enfim, eu sou palestrante de venda, de atitude, e sou esse cara aqui. E em pé, eu sou muito, em pé eu sou muito mais danado do que aqui sentado. Então, muito boa noite, cadê meu amigo aqui do Cresce? Olá, Nelson, tudo bem? Johan Klau, concluímos aqui. Bom, vamos lá. Eu acho que você foi bem direto, a gente tem bastante comentário aqui, mas pergunta, nós só temos uma para fazer para você agora. O seu livro tem e-book João Messias pela TV Cresce. Olha, assim, até tem, mas o e-book não está à venda, mas o seguinte, esse livro, é porque eu gosto dele, eu gosto dele presencial, sabe? Eu gosto dele presencial. Ele custa apenas 25 reais. Ele chega por 25 reais na sua mão, João, né? Viu, João? Ele chega na sua mão por 25 reais e você fala comigo no direct, eu te mando o link, você paga pelo PagSeguro, pelo cartão de crédito e ele chega na sua mão. Ele é tão bonitinho, rapaz, você vê um PDF. Olha, Nelson, eu também sou suspeito, eu adoro um livro impresso, acho que não consigo substituir por um... É tão cheirosinho. É isso aí. Vamos lá. Olha só, a gente tem a Luísa Pugliese, pelo YouTube, comentando. Obrigado pelo incentivo, pretendo fazer placa com a minha foto. Sou de Caraguá. Yes. Faça. Escolha uma foto bonita, eu sei que você é bonito, escolha uma foto, uma foto que te represente, né? Uma foto que te represente. e uma foto, sabe, em estado de atitude. Usa foto. Você vai ver o tanto que vai fazer diferença na sua vida quando você usar uma foto, nas suas placas e na sua comunicação. Boa. Outro comentário aqui é do Paulo Marcelo Pereira, pelo YouTube. Eu já uso a dica que você deu, Nelson. Mesmo em locação, imóvel de giro rápido, eu já agendo várias visitas. Top. Esse é o caminho. Agenda e já fica ali, se possível, água com copo descartável, lencinho para o seu cliente. Mimo. O cliente tem que sentir que ele está em um ambiente seguro e que você, você, é a instância, é o elo entre o imóvel e ele. Ele tem que sentir isso. Muito bem. A Carla Vedato, pela TV Cresce Também, comenta o seguinte. Nesse ramo imobiliário, pós-renda, ainda é muito mal trabalhado. Perfeitamente. Então, Carla, você é corretora, faça isso direito. Melhor do que você já faz. Tem razão. Parece que é assim. Terminou a venda, acabou o compromisso. E terminou a venda, não acabou o compromisso, porque a pessoa que acabou de comprar um imóvel com você, ela poderá comprar um novo imóvel para ela, ela poderá comprar um segundo imóvel para investimento, ela poderá comprar um imóvel na serra, na praia, um imóvel para aluguel, ela poderá, depois de um tempo, comprar outro imóvel para ela, poderá... Olha, o mundo hoje, ele é dinâmico, ele é global. As pessoas indicam. Uma outra coisa que eu não falei na palestra, mas que é importante, peça indicação para uma pessoa que está feliz com você. a rede de relacionamento das pessoas. Se você liga para mim, Carla, né? Carla, se você liga para mim e diz, Nelson, eu sou amiga do Johan, que fez um negócio contigo. É completamente diferente. A questão da credibilidade já foi resolvida. Eu não preciso mais ficar perguntando quem é você, de onde é você, porque o Johan, ele já credenciou você. Então, pós-venda é fundamental. Eu moro num apartamento. Eu já moro aqui há 14 anos. A pessoa que me vendeu esse imóvel aqui, ele nunca mais falou comigo. Nunca mais falou comigo. Eu não estou comprando imóvel nesse momento, mas comprarei. Nelson, o Márcio do YouTube diz, uma boa sacudida. Parabéns. Muito bom, Márcio. Que bom. Sacudir faz parte. Eu me sacudo todo dia também. Todo dia eu acordo de manhã, agradeço a Deus por estar vivo, faço o meu devocional, faço a minha prece, e eu tenho que me sacudir também, porque senão, senão eu fico aqui. Ó céus, ó desgraça, ó pandemia, e não faço nada. E, no entanto, eu estou aqui íntegro, feliz da vida, conversando com você. Sacudida. Muito bom isso. Boa. Sérgio Viana pelo YouTube. Parabéns ao Cresce, por mais essa transmissão, e ao Nelson, pela forma clara e objetiva da exposição do tema. Show, Sérgio Viana. Sucesso. Muitos imóveis, muito dinheiro, muita comissão. Boa. A Agmar, pelo YouTube. Parabéns, muito obrigado pelas dicas. Yes. Tamo junto. Nós temos aqui, finalmente, um último comentário da Sônia Maria, também pelo YouTube. Nelson, parabéns, você é um excelente palestrante, muito dinâmico. Muito bom. Isso faz parte da vida. Essa é a nossa missão. A minha missão de vida, enquanto palestrante, é ajudar pessoas e empresas a se transformar positivamente. Sabe, Johan, tem uma coisa engraçada que acontece aqui no meu trade, o trade dos palestrantes, que às vezes tem gente que tosse nariz, que é para a palavra autoajuda. Autoajuda. Palestra como essa que eu fiz aqui, que é uma palestra comportamental, eu chamo de provocacional. Mas isso é uma palestra de autoajuda. Me diga uma coisa. Quando você compra um livro, um livro para ler, você está ajudando quem? A você. Quando você compra um carro melhor para você trabalhar, para você transportar os seus clientes, você está ajudando quem? Você. Quando você compra um terno bonito para se apresentar elegante para os seus clientes, você está ajudando quem? Você. Quando você, corretora, compra aquele sapato, aquele salto bonito, desse tamanho, compra aquele taia lindo e vai atender o cliente, você está ajudando quem? Você. Quando eu me ajudo, o nome disso é o quê? Autoajuda. Então, viva a autoajuda. Viva a autoajuda. Eu quero me autoajudar o tempo inteiro, eu quero que as pessoas se autoajudem e que as minhas palestras sirvam, sirva de autoajuda para as pessoas que estão se relacionando comigo. Viva a autoajuda. Fantástico, Nelson. Nelson, agradeço bastante a sua presença. Show eu. Em nome da diretoria do Cresce, em nome do nosso presidente Liana, espero que você venha outras vezes aqui para nos brindar com o seu conhecimento. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade de convidar os corretores. Nós temos amanhã a quarta nobre, às 18 horas. Exato. Mais uma live aí. Muito bom. O palestrante é Rogério de Caro. O tema da palestra é o trabalho home office. Você está preparado? E também amanhã, às 20h30, às 8h30 da noite, o Marcelo Paganelli traz o tema Felicidade Se Aprende. Olha aí que tema maravilhoso. Exato. Nelson, mais uma vez, o nosso muito obrigado. E eu abro para uma mensagem final para os corretores, antes da gente despedir do pessoal. Uma mensagem e um pedido. O pedido, me sigam, por favor, no Instagram, arroba Nelson Gonçalves, arroba palestrante Nelson Gonçalves. Deixe seu comentário lá, eu vou sortear o livro. E a mensagem final que eu quero deixar para você está nas escrituras sagradas. É a mensagem, é a parábola da semeadura. A gente só colhe na vida aquilo que a gente planta. Não tem jeito de você plantar capim e colher goiaba. Não tem jeito de você plantar banana e colher abacaxi. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Então, você entrou nessa pandemia aí que eu chamo de travessia do deserto, você entrou igual todo mundo entrou. No entanto, cada pessoa entrou de um jeito. Teve gente que entrou com uma caravana, teve gente que entrou com a Land Rover e teve gente que entrou de jumento e teve gente que entrou a pé. Então, cada um entrou de um jeito. Mas todos nós entramos na mesma travessia, na mesma poeira, no mesmo deserto. E já estamos saindo. Agora, nós plantamos em algum canto nessa travessia ou bondade, ou benignidade, ou amor, ou ternura, ou ética. E teve gente que plantou malandragem, teve gente que plantou discórdia. A gente só vai colher aquilo que a gente plantou. E no mercado imobiliário não é diferente. Você só será um corretor de sucesso e de respeito se você plantar as mesmas coisas. Se você plantar ética, se você plantar respeito, companheirismo, você vai colher lá na frente. As pessoas vão te ajudar. Os clientes vão comprar de você, porque ele vai olhar na tua cara, vai olhar no teu rosto, e vai ver que do lado de lá tem uma pessoa, sabe, com vergonha na cara. Pessoa que cora. Então, assim, plante sempre o que tiver de melhor. Plante amor, plante justiça, plante ética, plante verdade. Você vai colher isso tudo em dobro e com muito dinheiro. Aliás, a gente trabalha e vende é para ganhar dinheiro, mas é também para ser feliz. Eu desejo que você seja muito feliz. Conta comigo, você tem todos os meus contatos, eu estou aqui à tua disposição. Boa noite, fiquem com Deus. Johan, muito obrigado, muito obrigado a toda a diretoria do Cresce. E na hora que esse trem passar, eu quero ir aí fazer uma presencial com essa corretora aíada que eu amo. Já está convidado. Uma boa noite. Tamo junto. Valeu. 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 Valeu.